A todo momento as pessoas ligavam para o SAMU Minha senhora, a gente já está na cadeira de roda, fechamos aqui a avenida Ligamos para vocês faz três horas, o dedo dele está cortado, entendeu? O pedido de socorro era para Jair, morador de rua Que há quase uma semana prendeu um dedo da mão direita em um anel O pedido mia aconteceu com o dedo assim, caramba não Há 15 dias que ele vem, a gente fica passando aí, ele fica no chão, deitado, cedindo dores Ele bebe cachaça, vai passar dores com certeza E foi piorando, e hoje foi agravando, agravou e todo mundo foi, todo mundo ligando Quando começaram a ligar para o SAMU? No meio da semana, lembra o dia? Mais ou menos, acho que sexta-feira, começaram a ligar para ele E até agora aí foi agravando Hoje foi que realmente está muito feio a mão desse homem E quando liga para o SAMU? O que eles dizem? Eles dizem que não, que ele não tem nada a ver O metal causou uma infecção que piorou com o passar dos dias Nesta quarta-feira, cansados de esperar pelo SAMU Comeceantes da Dantas Barreto colocaram o morador de rua numa cadeira de rodas E interditaram uma das faixas da avenida Resolvemos trazer ele para aqui Para que com essa mobilização chame a atenção e alguém venha socorrer Quem estava com o compromisso marcado teve que descer do ônibus E ficou revoltado O SAMU não veio, nem a polícia que a autoridade podia afastar ele para o trânsito liberar Porque isso não pode o trânsito ficar assim Guardas da prefeitura tentaram liberar o trânsito Mas as pessoas não aceitavam Diziam que o homem só seria retirado com a chegada do SAMU O guarda está propondo para cima Ele está propondo tirar ele daqui Liberar a vila daqui Vai ficar do mesmo jeito que ele estava ali Horas, horas Não, ele só sai daqui Sai daqui quando for socorrendo Os fiscais ofereceram fazer o socorro nesta convida à prefeitura Na situação que ele está, qualquer carro seria imediato essa emergência A faixa ficou interditada por mais de uma hora E nenhum guarda da CTTU foi visto para orientar o trânsito Policiais militares foram chamados e também ligaram para o SAMU O bombeiro vai seguir Mas veja só, vocês não tem alguma viatura que possa mandar aqui não Porque é o caso de urgência Enquanto o socorro não aparecia Aumentava a revolta de quem via a situação de perto O anel, a mão ficando roxa Capaz de perder a mão, é um absurdo As duas viaturas, uma do corpo de bombeiros e outra do SAMU Só chegaram por volta das três e meia da tarde Cinco horas depois do início das ligações Revoltadas, as pessoas questionaram uma demora no atendimento Isso aqui é um cidadão Faz quatro horas que a gente liga para o bombeiro O SAMU A gente teve que tirar ele de uma localidade Para trazer para cá para prestar um socorro Isso é uma pouca vergonha Por que demoraram tanto? Não, assim que a gente foi acionado A viatura foi deslocada para o local Então a demora foi esse acionamento chegar até o bombeiro? Até chegar ao bombeiro Depois de muita espera, Jair foi socorrido Mas corre o risco de perder a mão direita Tchau, 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 tchau